Momento Dicas Mulher Você vai viajar? Já pensou que mala levar? Então alugue uma mala de viagens ao invés de comprar. Conheça a EMF Aluguel de Malas, o seu novo conceito em malas de viagem. As malas da EMF Aluguel de Malas possuem rodízio de 360 graus, carrinhos de fácil manuseio e alguns modelos já vêm com cadeado TSA. E a grande vantagem, malas sempre limpas e higienizadas, livres de odores e sujeiras. Josi, qual é a novidade da EMF Malas? Para quem está assistindo Dicas Mulher, só ligar e ganha 9% de desconto. A EMF está com uma novidade, o rastreador de bagagens que informa ao aeroporto onde sua bagagem está logo após o pouso do avião. Então não perca tempo, entre no site alugueldemalas.com.br Escolha sua mala e boa viagem!